Olá pessoal, eu gostaria de convidar todos e todas para assistir o primeiro episódio de 2021 do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! O programa vai ao ar, dia 20 às 16 horas, e o tema é vacina e como é seguro tomar esse medicamento tão aguardado. Então, reforçando, dia 20 às 16 horas, 20 de fevereiro, não perca a estreia do programa inédito de 2021 do Ciência e Cultura. Vamos brincar!